Casa do Celular Assistência técnica especializada em celulares, tablet e informática. Casa do Celular Atualização de software, desbloqueio de celulares, manutenção de computadores e acessórios em geral. Informações pelos telefones 357-2353 ou 99-576-4690. Casa do Celular Rua Rezala Simão, 180, Loja 4. Casa do Celular Qualidade e preço baixo, não se discute!